Talvez a gente possa se encontrar e esquecer que existe um mundo lá fora Um mundo cheio de pressa e a gente aqui sem pressa nenhuma Você precisa aprender a viver de verdade Porque o que a gente vive é uma vida e nada mais Talvez a gente se encontre no meio de uma confusão de pensamentos e todos eles chegam ao mesmo tempo e nos levem ao mesmo lugar Talvez a gente possa se amar e admitir que existe um mundo lá fora Um mundo cheio de pressa e a gente aqui sem pressa nenhuma Você precisa aprender a viver de verdade Porque o que a gente vive é uma vida e nada mais Vamos viver Vamos viver Vamos viver Que é pra quando você chegar Que é pra quando você chegar Que é pra quando você chegar Não precisar bater a porta E a gente vive muito mais